Música É o sétimo boi no rolete em prol da PAI de Ribeirão Preto Adalberto Grifo e José Carlos Sica Caliço Os dois são presidentes, não é Sica? Não, aqui nós não temos um presidente, na verdade nós somos voluntários Tanto faz ficar na presidência como em outro departamento, pra nós é a mesma coisa O importante é levar adiante a PAI que foi tão bem construída e tão bem recomendada por toda a população de Ribeirão Preto Tão bem trazida até agora, né? Esses anos todos, a gente tem que respeitar o passado Aliás, o Brasil se esquece muito da história Então nós temos hoje, a gente tenta melhorar, tudo aquilo de banco já foi feito Nós só somos representantes legais da PAI, mais nada, aqui nós não temos esse problema de vaidade, quem é presidente, quem não Nós estamos juntos, cumprindo a nossa obrigação de cidadão Brigando o que o governo devia fazer por aqueles que são menos necessitados A Constituição fala que os deficientes têm que ser tratados pelo Estado Como o Estado não faz, nós procuramos fazer e a coletividade toda, os 1.300 que estão aqui hoje, Nilson Estão nos ajudando a fazer a felicidade de 470 alunos Sica e grifo, a hora que eu cheguei mais tarde um pouco Porque eu tô que nem você, eu almoço em casa antes porque nós estamos de regime, né? Exatamente Mas a hora que eu cheguei, os carros já estão lá perto da avenida Da Cossabe Romano, não tem lugar pra estacionar Você vê que, como que a gente tem que trabalhar Porque na verdade eles prestigiam, é só fazer o evento que eles estão falando com a gente todo dia Eu queria até aproveitar o teu programa pra agradecer a cada um que comprou o convite Porque não adianta fazer a festa se eles não vierem comprar o convite Então muito obrigado a vocês todos que estão aqui na festa Nessa festa bonita, cheia de criança E esse é o nosso intuito, trazer a família pra cá E isso nós temos conseguido E quero também te agradecer como voluntária efetiva da paz Sempre aqui com a gente Muito obrigado você e sua equipe E o boi no rolete, vocês ganharam tudo? Não, boa parte a gente ganhou A gente tá fazendo em conjunto com a loja maçônica Maestro Hervé Cordovil E é uma ajuda fantástica, né? É uma parceria que a gente tem já há alguns anos E o público, o mais importante é o público Essas 1.300 pessoas que compraram os convites e compareceram Nos ajuda a esse sucesso Foi o que o Sica falou Se eles não viessem, nós não teríamos a casa cheia como estamos Então essas parcerias que nós temos, graças a Deus o ano todo Tem nos dado condição de fazer o sucesso que a Pai é hoje nas suas promoções O Sica, quantas crianças que vocês dão almoço e o café ou jantar? 400 crianças que ficam aqui na parque O almoço, o café da manhã, o lanche da tarde Que praticamente é uma sopa reforçada Porque só vai comer no outro dia que chega aqui Então na verdade a gente tem que reforçar a noite dele Pra ele chegar bem no outro dia E mais 580 crianças que são do Cantinho do Céu 50 e do Egílio Pedresco Que nós fazemos por responsabilidade do Ministério da Saúde E nós fazemos tratamento médico neles Bom gente, então a festa está maravilhosa O conjunto também que está animando Esse conjunto veio pra brilhantar Nós tivemos com ele na feijoada do clube de regata E hoje eles propuseram vir aqui Então pra nós é uma alegria Aproveitamos o seu programa Pra dizer que em novembro Temos leilão da Pai Mais uma vez Junto com o Aras Manuel Leão Com a Isabel E o Cantinho do Céu Que Deus agora nos está permitindo ajudar também O Cantinho do Céu Isso é muito importante Eu sou um sábado A voz do amor Sobre o exercício É mostrar o que tem o valor Eu sou um sábado Eu sou um sábado Sou um sábado Pra quem fugiu o sábado Quero mostrar a minha alegria O cantinho do Céu De coração e a Deus Música 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 Música